A testagem em massa dos profissionais da educação municipal vem como parte de um protocolo estabelecido pelo município e que tem como objetivo trazer ainda mais segurança para o retorno presencial. Para que a gente tivesse a certeza na segunda-feira que todos os funcionários envolvidos com o movimento escolar estejam testados negativamente. Essa testagem também é importante para o comitê de enfrentamento aqui da cidade ter um marco zero. Então, fazendo todo o testagem agora, nós começaremos com o marco zero, ou seja, ninguém contaminado junto com as crianças, para que ele possa também fazer posteriormente o impacto dessa volta das aulas presenciais na pandemia, no enfrentamento aqui em Rio Verde. Nesta semana, todos os profissionais que de alguma forma têm contato com os estudantes serão beneficiados. Todos os servidores que terão contato na comunidade escolar com as crianças, desde os transportadores, os motoristas das convos, as ASGs, merendeiras, para que na segunda-feira, pai, você tenha certeza de que a comunidade escolar de Rio Verde está testada de maneira negativa em relação ao Covid. A testagem vem de encontro com uma vontade de 56% das 26 mil famílias atendidas que acreditam no retorno no formato presencial. Nós fizemos um questionário em junho do semestre passado, onde foi perguntado, você quer trazer seu filho presencial ou você quer deixar seu filho online? Nós temos que respeitar cada família de uma maneira diferente nessa pandemia. Cada um, cada indivíduo, tem uma história diferente durante a pandemia. Então, se você se sentiu seguro e respondeu que quer trazer o seu filho presencial, nós temos todos os protocolos de segurança para que a gente receba seu filho presencial. Mas se você não está seguro e não tem segurança de mandar o seu filho presencial, as aulas continuarão também de maneira online. A iniciativa vai testar aproximadamente 3 mil servidores da Rede Municipal de Educação até sexta-feira. Para quem já compareceu em uma das 10 unidades que farão a testagem nesta semana, a sensação que fica é de alívio para um retorno seguro. Este é o caso da professora da Educação Infantil, Simone Teixeira. Há 31 anos na profissão, o retorno na próxima semana se transformou em um grande sonho diante dos desafios vividos ao longo da pandemia. Mais segura, não só para nós funcionários, mas também para os pais, que é mais uma segurança. E eu estou muito ansiosa para esse retorno de segunda-feira, se Deus quiser, e que tudo vai dar certo e a gente volta segunda-feira, o presencial. Testagem que agradou também os servidores que, mesmo fora das salas, têm contato de alguma forma com os estudantes. Dá uma segurança, né? Porque, tipo assim, ia começar algo de forma muito aleatória. Agora não, agora dá uma logística diferente, uma forma de controlar, né? Tudo mais organizado. É, expectativas de um novo recomeço, de recomeçar, de reconstruir, de estar juntos, de dar as mãos e bola para frente. Tenho certeza que já deu tudo certo, já está dando tudo certo.